Ajudem-nos com as nossas mãos, e os nossos irmãos preparados para receberem a vida nova do humanismo. Por eles, amém, o nosso pai, para entregar a sua grande misericórdia, os guia e a sua paz, a quem acorda em quarto de mal. Agora vamos cantar assim. Ajudem-nos com as mãos, e os guia e a sua grande misericórdia, os guia e a sua grande misericórdia. Ajudem-nos com as mãos, e os guia e a sua grande misericórdia. Ajudem-nos com as mãos, e os guia e a sua grande misericórdia. Amém. 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 Amém.